Ó, por falar em festa rural, gente do céu! Ó, dois cavalos invadiram uma loja de cosméticos. Será pra comprar o que, Lamonier? Um negócio de crina de cavalo, né? Será que é coisa pra passar na crina, Bebiano? É, o cabelo dele tá meio derrubado mesmo, né? Hã? Shampoo? Cavalo compra shampoo? Que compra shampoo, rapaz? Olha lá, invadiram uma loja de cosméticos no centro da cidade do Novo Cruzeiro. Misericórdia! O Fantônia tá chegando aqui pra contar. Ah, o moço ajudou a tirar ele lá, ó. Olha lá esse. Fantônia, Fantônia! Esse cavalo foi buscar o que lá, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, nós vamos começar por contar a dinâmica dessa situação. Esses dois animais, eles passeavam pelo centro de Novo Cruzeiro. E quem conhece Novo Cruzeiro sabe que isso é comum acontecer de animais que às vezes passam no centro da cidade. E aí, ao se assustar com o trânsito, eles acabaram por entrar dentro dessa loja de cosméticos, perfumaria e cosméticos. Imediatamente, a polícia militar foi chamada porque a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD, passava no local e imediatamente foi solicitada a intervir. Nicomédi, que me chama a atenção, até pedi ao editor pra voltar essa imagem aí desse cidadão puxando a cauda do animal, porque foi chamado a atenção justamente para não fazer isso, porque isso pode, num caso extremo, ser considerado como maus tratos. E ele, inclusive, colocou em risco até a própria equipe da polícia militar, que estava dentro do estabelecimento, para retirar esses dois animais. Não se sabe por que eles estavam soltos, mas eles foram recolhidos. Os dois policiais, Nicomédi, que foram envolvidos nessa ocorrência, eles tiveram extrema habilidade para retirar os animais. Aí, ó, isso que esse cidadão está fazendo aí não pode, Nicomédi. Ele foi chamado a atenção, inclusive, quase coloca em risco a equipe que estava fazendo a retirada dos bichos de dentro da loja, com todo o cuidado, para não causar danos. E aí, depois de um certo tempo, o policial conseguiu retirar os dois animais. Isso porque, Nicomédi, vejam bem, as habilidades que o policial hoje tem que ter. Esses dois policiais são pessoas que foram, como a gente fala, né, criados na roça. Então, entende desse negócio, né, de lidar com animais. Então, por essa habilidade deles de terem sido criados em zona rural, eles tinham essa, como eles falam, expertise, né, o conhecimento. Não faz isso não, meu filho. Para de puxar o rabo desse cavalo aí. Você vai tomar um coice aí, menino. Oh, minha Nossa Senhora. Então, os policiais tiveram o cuidado de retirar os dois animais de dentro da loja. Inclusive, foram aplaudidos pela população, pela habilidade, o carinho que eles tiveram com os bichos, o cuidado que eles tiveram com o estabelecimento. E aí, o que aconteceu, Nicomédi? Esses dois animais foram levados para um curral da prefeitura, porque a prefeitura de Novo Cruzeiro, Nicomédi, tem um ambiente específico para receber esses animais que são recolhidos. Eles ficam lá à espera que o dono apareça e, quando não aparece, esses animais são encaminhados ou para doação ou para leilão. E, com detalhe, Nicomédi, o dono desses animais, a hora que aparecer, primeiro, ele vai ter que pagar uma multa por conta dos animais que ficaram recolhidos no curral da prefeitura e ele vai responder, pode responder até por omissão de cautela. Por que ele deixou esses animais soltos na rua, numa situação? Felizmente, e a habilidade dos dois policiais, não aconteceu nada de mais grave. Então, veja bem, Nicomédi, essa situação. Agora, a parte de tudo isso, Nicomédi, essa dinâmica, essa ação rápida dos policiais, que tiveram muita habilidade e demonstraram aquilo que aprenderam quando eram crianças, quando eram jovens, eles tiveram esse cuidado. A parte disso aí, agora eu vou falar uma coisa para você, Nicomédi, eu estou em dúvida aqui se esses dois animais, o que eles foram comprar lá? Foi perfume ou cosmético? Ô, Nicomédi, você que entende mais de roça do que eu, me fala aí, você acha que foi comprar um perfume, um cosmético, um creme, um shampoo, ou então um condicionador, Nicomédi? Eu fui perguntar aqui, Fantônio Feito Besta, fui perguntar o meu repórter cinematográfico, na verdade é o cinegrafista, o câmbio de estúdio aqui, o Evanique, coitado, ele não tem um fio de cabelo, fio de cabelo no meu paletó, ele não tem um fio de cabelo na cabeça. Aí ele falou assim, você está me ofendendo perguntando sobre cosmético? Aí eu perguntei ao Lamonnier, que tem um cabelo um pouquinho melhor, aí o Lamonnier falou que deve ser, Fantônio, aquele tubo de... Olha lá, olha o Gabigol, aquele tubo, Fantônio, de creme, aquele que o Tomás passa para deixar hidratante, hidratante, para hidratar... Não, alisante não, é hidratante, o Tomás não usa alisante não. Hidratante, para hidratar o cabelo, bebendo também, só entra para fazer coisa errada. E esse moço que puxou esse cavalo pelo rabo, Fantônio, avisa ele que o animal só não lhe deu um coice, porque estava instável, quando pisou na cerâmica o animal viu que estava instável, porque se o animal tiver chuchado no chão, ele tinha tomado uma burdoada por queixa fora, e a notícia seria outra, olha lá, espia, olha lá, olha lá, vou puxar, viu, bebendo? Se esse cavalo está num piso mais firme, esse homem... Não, ele tinha tomado por queixa fora, e pega no queixo, viu? É do peito para cima aqui, olha, e aí a notícia seria uma tragédia. O homem toma um coice de cavalo e perde todos os dentes lá no Novo Cruzeiro. Aí pronto, seria outra notícia, é um perigo. Agora, Fantônio, me chama atenção essa hora aqui, olha, quando o policial... Põe lá, bebendo, na hora que o policial está saindo com o cavalo? Antigamente era só o Vitor Cui que tinha a imagem, né? Hein? Olha agora o tantão de gente que tem essa imagem. O que é a tecnologia, né? Olha que o policial vai sair com o cavalo. Cadê a bebendo, a imagem? Agora ali, olha lá, olha o tantão de gente filmando. Olha lá os repórteres cinematográficos, olha lá, olha o tantão. Olha lá, olha lá, todo mundo filmando. E a imagem vem de qualquer maneira, o mais importante é que chegou para nós aqui, olha lá. Viva a tecnologia, rapaz, hein? Top demais. Mas é claro, os meninos são profissionais, os nossos aqui, né? Vitor Cui, Rodney Ferreira, Lamonier Alves, Evanique, Welton Cunha, Flávio Nogueira, da Rio Doce. Flávio Mota, Bob Alves, Josué, está faltando um... Hector Nascimento, se eu esquecer ele, se eu falhar o meu nome, doutor, falhar o nome de todo mundo. Ô, Fantoni, forte abraço, garoto. Nada de cavalo comprando cosméticos, misericórdia.